Olá pessoal, eu sou o Carlos Magserve, hoje vou estar postando mais um vídeo para vocês, depois da vinheta, ok? Um grande abraço! É só apertar o botão de inscreva-se, você já ficou inscrito, em seguida aperta o sininho, aí vai estar lá, nenhum personalizado ou todos, você coloca todos, tá? Porque todos os vídeos que já tiver ou forem entrando vídeos novos, você vai receber uma notificação, ok pessoal? E aqui pessoal, ó, dá um clique aqui, ó, abaixo do nosso vídeo aqui, ó. Olá pessoal, eu sou o Carlos Magserve, hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, é como trocar o reparo da válvula do col, tá? Da válvula de descarga do col, ok? Então, então aqui, uma válvula do col, certo? Então, aqui ó, já estou com o acabamento dela aqui na mão, tá? E às vezes, eu estou mostrando o acabamento, que às vezes a pessoa vê assim, né? E ela nunca mexeu, nunca desmontou, ela nem sabe que jeito que é, tá? Então, tá aqui, ó. Essa aqui é uma base de válvula de descarga do col, ok? E esse é o acabamento dela, é o que está aí na sua parede no banheiro, tá? Então, já solto os dois parafusos, tá? Esse aqui é os dois parafusos de acabamento, ó, dela, certo? Aí o parafuso fica assim nela aqui, ó. Se ele sair junto no enroscar, não tem problema, é só você enroscar depois o parafuso, e depois vim com esse acabamentinho aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, pode ver aqui, é o parafuso e tem uma porca aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma porca. Aqui, ó, aqui você faz a regulagem para quando você colocar o acabamento, ele encostar aqui, ó. Aí tem que ter uma folga mínima aqui, entre a cabeça desse parafuso e o botão acionador. Que é o acabamento aqui, tá? Tem que ter uma folguinha mínima, tá? Não pode ficar duro não, viu? Tem que ter uma folguinha, certo? Então, aí você, se tiver dura, você pega o alicate, segura aqui com uma chave de fenda aqui na cabeça do parafuso, e solta um pouquinho a coisa dessa porca aqui, ó. Soltou? Não mexe mais nela, não. Porque ela já fica mais ou menos engatilhada no rumo, na hora que você colocar o acabamento, para ficar certinho, tá? Então, aí você só solta aqui, ó. Só no parafuso, não mexe na porca, tá? Tá? Soltou o parafuso? Você poderia ter fechado a água com o parafuso aqui, pegando aqui na chaveta e girando para a direita. Que nem aqui, eu tirei o parafuso. Não tem problema. Pega aqui, ó. Gira para a direita, ó. Até encostar. Encostou, você fechou a água. É igual uma torneira. Tá? Girou para a direita, você fecha, girou para a esquerda, abre. Ok? Então, aí pessoal, depois que você chegou no último aqui com ela, que ela não gira mais, então quer dizer que fechou a água. Certo? Aí você solta a chaveta, dá uma apertadinha para dentro e empurra no sentido reto assim. Aí a chaveta sai com a mola, tá? Cuidado para ela não espirrar no seu rosto. Tá? Aí você pega a chave e gira para a esquerda soltando a tampa. Certo? Como você já fechou a água ali com a chaveta ali girando, né? Então quer dizer que agora você pode soltar a tampa que não vai despejar a água, né? Tá? Porque se você esquecer, você abriu a tampa e você não segura mais. Soltou? Vai sair a tampa, a cestinha, ou vai sair tudo junto, tá? Aí, ó. Aí vai ficar assim lá dentro, ó. Só restando o cilindro. É o que faz o fechamento da água. Ok? Então aí, pessoal, o que vai acontecer? Um erro que acontece muito é que a pessoa pega essa cestinha aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. A pessoa faz isso aqui, ó. Tá? Ela monta dessa forma aqui, assim, ó. Aí ela vem aqui. E leva lá dentro. É errado. Tá? Às vezes acaba dando certo, mas... A maioria das vezes não dá certo não, viu? Tá? Você não pode fazer esse procedimento aqui, não, ó. Você tem que fazer isso aqui, ó. Pegar a cestinha. Colocar ela na tampa primeiro. Encaixar ela na tampa primeiro. Tá? E fazer isso aqui, ó. Certo? Ó. Aí você vem. E entra com ela. Certo? Encaixou a ponta do eixo lá, no furo lá do cilindro? Enrosca a tampa. E faz o aperto. Certo? Aí, pessoal. Vamos supor que está vazando aqui também, ó. Para fora aqui, ó. Certo? Então, antes de você montar o reparo, o que que você faz? Se ela estiver vazando aqui, entre o eixo aqui, ó. Então, você pega... Você pega... Certo? Antes de você colocar o reparo, montar o reparo e colocar lá já, na válvula, o que que você faz? Pega uma chavinha que dê certo aqui, ó. Nesse recorte aqui. Solta. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Esse preto aqui, ó. É um anel. Tem aqui dentro, ó. Você tira ele. Limpa. E põe o anel novo. Certo? Aí você vem com esse parafusinho aqui, que tem essa fendinha. Coloca. E faz o aperto. Fez o aperto? Esse procedimento aqui, você faz se estiver vazando aqui, ó. Tá? Entre o eixo e o parafuso aqui, ó. Onde aciona para as cargas. E o eixo faz aquele vai e vem. Tá? Então, vamos supor que estava vazando. Então, a gente já pegou e trocou. Ok? Aí você monta de novo, aqui, ó. O reparo na tampa. Vai lá na base da válvula do col na parede. Certo? Faz o encaixe. Gira a tampa. E faz o aperto. Apertou bem que chegou até o fim. Apertou? Aí você vai colocar a mola e a chaveta, tá? Ó, vocês podem ver, ó. A chaveta aqui, ó. Essa meia lua é mais larga. Então, você entra com ela aqui, no eixo aqui, nessa curva mais larga. Aí vocês vão ver que vai fazer dois recortes aqui, ó. Reto. Aí é onde que você vai encaixar aqui, ó. Nessa outra aqui, ó. Ó, onde eu estou mostrando com o dedo aqui, ó. Certo? Pera que eu já vou mostrar para vocês, tá? Aí, ó. Tá aí, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Você entra... Com esse... Arredondo aqui, ó. Mais largo. Aqui no eixo. Aí você pega e empurra a chaveta de assim, que ela vai encaixar no eixo. Ó. Aí ela está presa. Certo? Aí você vai... Colocar o parafuso. Certo? Vai rascar o parafuso. Vocês lembram que eu falei para vocês não mexer na porca? Então. Só dá aquela soltadinha se ela estiver dura, né? Para ela amolecer e aí você desenrosca o parafuso. Para que essa porca, ela tem a função de travar essa distância daqui. E... Não enroscar o parafuso aqui com o acabamento para o botão pegar aqui e acionar. Ok? Aí, pessoal. Você lembra que a válvula está fechada? Então. Aí você... Vai abrir. Gira para a esquerda. Ó. Não levei até no final não, tá? Aí você... A primeira descarga... Você dá ela prolongada. Tá? Dá um pouquinho prolongada ela. Aperta. E segura. Certo? Porque se tiver sujeira no meio do caminho... Entre a caixa até chegar na válvula... Essa sujeira vai passar na válvula e vai embora. Tá? Se você só der a descarga e soltar... Pode ser que não dê tempo da sujeira passar... Aí ela pega no reparo... Aí dá pau. Porque o reparo da ducol é muito sensível para a sujeira. Tá? Aí é a hora que vai ficar vazando água dentro da privada. Tá? Fora disso... A não ser que essa sua válvula já está condenada, né? Se tiver com defeito, ela estiver condenada. Tirando daí... Você tem que fazer esse procedimento que eu te falei... Para não deixar pegar sujeira no reparo. Ok? Então aí ela está pronta. Certo? Se você não mexeu no parafuro... Aqui na porca... Você pode já chegar com o acabamento... Vem aqui, ó. Você coloca ele... Você coloca ele... Você fala... Se fosse na parede É muito mais fácil De estar mostrando pra vocês Porque você tem que segurar com uma mão E usar uma só pra fazer esse tipo de coisa Então aí pessoal, tá vendo? Aí quer dizer Você não mexeu na parte Ficou já aquela distância certinha que tava Então o botão já vai funcionar Com uma folguinha Você vai dar descarga normal Beleza, aperta Ela vai ficar certinha assim Ok? Então tá aí pessoal Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo Deixa o seu joinha pra nós abaixo do vídeo Dá um clique com o dedo aí no joinha Se você não é inscrito ainda no canal Inscreva-se no canal Não perca tempo Vai embaixo aí agora Dá um clique com o dedo no botão do inscreva-se Aí já vai aparecer inscrito Em seguida já vai aparecer o sininho do lado Aperte o dedinho pra todos aí Que toda vez que a gente estiver postando um vídeo novo Você vai ficar sabendo Ok? Aí você não vai perder nada Ok pessoal? Então desde já meu muito obrigado E fica com Deus